Santo Espírito, Consolador Vem com o fogo, abraça a dor E aquece-nos com Teu calor Nos enche de fervor Aleluia, glória a Deus Santo Espírito Amanheça o dia sim glorificando o nome de Deus Agradecendo a Deus pela sua vida Hoje é sábado, dia 9 de março de 2023 Minha pretinha, a paz do Senhor A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, família pão da vida Que Deus nos abençoe hoje o dia todo Que nós sejamos gratos por mais um dia Por mais um dia contemplar estarmos de pé Porque se nosso Deus conhece O nosso deitar, o nosso levantar Eu não sei como você levantou hoje Mas eu sei que nós temos um Deus Que conhece, que sabe E que vai chegar na situação Na hora exata Então, louva e engrandeça E diga que Ele é bom Aleluia Que Ele supre E igual a Ele não há Não tem nada maior do que o nosso Deus Então, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia E amor, falar para os irmãos hoje Que nós temos hoje Na Igreja Sede da Pão da Vida 16 horas Às 4 da tarde, né As eleitas Eleitas de Deus As mulheres que são eleitas Neste culto abençoado Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Na direção da pastora Jocenete Pastora Ângela Pastora Ísla Missionária Adriana Karina E todas as mulheradas da Pão da Vida Todas as mulheres estão convidadas A participar deste culto, né amor? É sim Vai ser uma benção, irmãos Vai, leve mais uma Você que está em Mossoró Amor, vai ser transmitido, não vai? Vai sim Vai ser transmitido para as irmãs Que não estão em Mossoró Estão fora de Mossoró Vão acompanhar pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró O culto às eleitas de Deus Vai ser benção, viu? Vai ser maravilha Hoje a partir das 4 da tarde Nós vamos falar hoje sobre filhos de Deus Interessante isso Ser filho de Deus é um privilégio tremendo Porque Deus é o melhor pai que pode existir Não existe outro igual Deus ama os seus filhos E todos os filhos de Deus são amados Por ele E às vezes até perseguidos pelo mundo Mas são amados por ele E há uma grande promessa de Deus De nos levar para a morada eterna Para Nova Jerusalém Vamos trazer algumas palavras sobre isso Veja 1 João 3, versículo 1 Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Aleluia Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Aleluia O mundo não nos conhece Aleluia O glória Mas ele nos conhece Aleluia Mais uma vez 1 João 3, versículo 1 João 3, versículo 12 e 13 Basta ter Jesus Cristo Aleluia Como salvador da sua vida Porque a nossa reconciliação foi feita Aleluia Em Jesus Cristo E olha o que Romanos 8, 16 diz O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus O próprio Espírito Santo testemunha dentro de nós No nosso Espírito que somos filhos de Deus Galatas, capítulo 3, versículos 26 e 27 Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestirão Eita glória Louvado seja o nome do Senhor Agora nós vamos ver Galatas, capítulo 4, versículos 4 e 5 Mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o Seu Filho Nascido de mulher Nascido debaixo da lei Afim de redimir os que estavam sobre a lei Para que recebêssemos a doação A adoção de filhos A adoção de filhos A adoção de filhos Jesus Aleluia Através do Seu sacrifício Nos adotou como filhos de Deus Glória a Deus E é bom dizer para você que é crente que está aqui nos acompanhando Meu irmão, minha irmã Que esse título de Filho de Deus tem gente aí no mundo afora Que tem bilhões de dólares Que é tão rico que não sabe o que possui Aleluia Mas a única coisa que ele tem que acha que é rico é dinheiro Mas ele não tem Deus Então ele não tem o principal que é ser filho de Deus Porque o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Essas pessoas que vivem assim que são Que fazem do dinheiro o seu Deus Elas perecerão no inferno Diferente de nós que temos uma morada eterna Ao lado do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade Deter em nome o capítulo 14, versículos 1 e 2 Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus Não faça corte no corpo Nem rape a frente da cabeça Por causa dos mortos Pois vocês são povo consagrado ao Senhor O seu Deus Dentre todos os povos da face da terra O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal Baseado neste versículo também de Leviticus Muitas pessoas falam sobre as tatuagens Que as pessoas não devem fazer Homenagem a quem já morreu no corpo E nenhuma outra coisa Porque a palavra de Deus está dizendo que o nosso corpo é templo e morado no Espírito Santo É tesouro pessoal de Deus Olha o que a Bíblia diz Templo e morado no Espírito Santo e tesouro de Deus Então os filhos de Deus têm que consagrar o seu corpo A Deus E o seu corpo será para ser templo e morado no Espírito Santo Oséias capítulo 1, versículo 10 Contudo os israelitas ainda serão como a areia da praia Que não se pode medir nem contar No lugar onde se dizia a eles Vocês não são meu povo Eles serão chamados filhos de Deus vivos Glória a Deus As principais características de um filho de Deus É quando esse filho de Deus É uma pessoa de paz e não de guerra É uma pessoa que fala do amor de Deus Uma pessoa que onde chega que tem uma briga Tem uma confusão Ele traz a paz Veja no Sermão da Montanha Em Mateus capítulo 5, versículo 9 O que Jesus falou Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Uma das características dos filhos de Deus É a mansidão São os frutos do Espírito Santo Você demonstra isso As pessoas sentem isso em você E nós somos também descendência de Abraão Por quê? Porque Abraão foi o escolhido por Deus Para levantar a grande nação Que Deus elegeria como povo seu Romanos capítulo 9, versículo 8 Noutras palavras Não são os filhos naturais Que são os filhos de Deus Mas os filhos da promessa É que são considerados descendência de Abraão Os filhos da promessa Aleluia Essa palavra está dizendo que não é ser filho natural É ser filho da promessa Da promessa de Deus Em dar Jesus Cristo para ser nosso Salvador E a salvação não é pelos nossos méritos Porque é um favor imerecido É pela fé que temos em Jesus Cristo Reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas Veja os filhos de Deus Quando eles são disciplinados pelo Pai Hebreus 12, 7 e 8 Suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu Pai? Se vocês não são disciplinados E a disciplina é para todos os filhos Então, vocês não são filho legítimo Mas sim ilegítimo Glória a Jesus Cristo Aleluia E como é que nós vamos saber se somos filhos de Deus? Quando nós nos abstemos do pecado Quando nós renunciamos àquilo que o mundo nos oferece Porque a palavra de Deus diz que aquele Que é amigo do mundo já se constituiu por inimigo de Deus Primeiro João, capítulo 3, versículo 10 Desta forma sabemos que são os filhos de Deus E que são os filhos do diabo Quem não pratica a justiça não procede de Deus Tampouco quem não ama o seu irmão Glória a Jesus Cristo Daí as características Deus dá toda a direção para ser considerado filho de Deus E reconhecer que Jesus Cristo é o filho de Deus E que ele nos amou primeiro Houve um momento na vida de Jesus Do ministério dele Que os discípulos andavam com Jesus Mas não tinham ainda Muita certeza De quem Jesus realmente era E Jesus disse O que dizem os homens que eu sou? Ele estava dizendo O que é que vocês andam escutando aí a meu respeito? O que é que eles dizem que eu sou? Aí falaram Uns dizem que o senhor é Elias Outros dizem que o senhor Começaram a dar nomes a profetas E Jesus perguntou E vocês? Está aqui, é Mateus 16 Aleluia Versículos 15, 16 e 17 E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, filho de Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão Filho de Jonas Porque isto não foi revelado A você por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus Aleluia Pronto, uma das características É a revelação de Deus Para falar Quem nós somos E quem ele é Você tem consciência Eu sou filho de Deus Aleluia E ele é meu Pai Vamos orar queridos A nossa oração é para dizer Paisinho querido Deus amado Deus maravilhoso Sim, meu Deus Pai nós pedimos Em nome de Jesus Em teu nome Que o Senhor nos revele Deus Os mistérios As maravilhas Do teu Santo Espírito Deus que o teu Santo Espírito Nos leve Para as profundezas Do oceano Sim, meu Deus Nos fazendo compreender Meu Pai A real necessidade Que temos De termos conhecimentos De quem é o Senhor Tu sabes Deus Que nós te amamos Tu sabes Deus Que nós não podemos viver Sem o Senhor Que sem ti Deus Nada somos Nem nada podemos fazer Aleluia Por isso Pai Que estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo A tua mão protetora Estendida Sobre nossas vidas Deus a compreensão Da tua palavra Para a luz da tua palavra Conduzirmos nossas vidas Sim, meu Deus Ah Pai Pai querido Deus amado Abençoa Deus Teus filhos e filhas Abençoa nossas famílias Deus que os nossos filhos Tenham conhecimento De quem é o Senhor Que eles possam viver Deus na tua presença Aleluia Senhor vivendo E fazendo a tua vontade Pai Eu quero te pedir Em nome de Jesus Que o Senhor Abençoe a todos Que estão conosco Todos os dias Aqui nesta oração Da manhã Os que dão like Os que compartilham Os que são inscritos No canal Deus abençoa Poderosamente As nossas moderadoras Moderadores Teus filhos e filhas Pai Que são dizimistas E ofertantes Desta obra Que eles possam Viver a alegria Senhor Da tua presença E da tua direção Abençoa os que tem Votos e propósitos E todos que desejam Desejam ajudar A tua obra Sim meu Deus É isso pai Que nós pedimos Deus E agradecendo Senhor No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Muito bem Amados Queridos de Deus Vamos Avisando a vocês Que hoje Às quatro da tarde Na sede da Igreja Pão da Vida É o encontro De mulheres Eleitas De Jesus O encontro Das mulheres Eleitas De Jesus Num culto Maravilhoso Venha e traga mais uma Isso Venha participar Esteja Conosco Hoje da tarde Na Igreja Pão da Vida Nosso coraçãozinho Amor Apaixonado por Jesus E por vocês Deus abençoe Beijo no coração Fiquem na paz Senhor Jesus Fiquem na paz Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Amém Deus abençoe Fiquem na paz Acompaçilhar Cantar Cantar Amar 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 Amar